O verão está chegando, e na época mais quente do ano, muita gente aproveita para descansar e aproveitar as férias perto das praias, rios e lagoas. Afinal, nada melhor do que um bom mergulho para refrescar a mente e o corpo. Mas nem todo lugar é seguro para nadar, e o que deveria ser uma experiência relaxante pode acabar se transformando em um pesadelo. Eu sou William Tofoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 10 lugares onde você jamais deveria nadar. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Laguna Caliente, Costa Rica O nome pode dar alguma pista, mas há uma série de razões pelas quais as águas dessa lagoa não são nada convidativas. Sim, a água é extremamente quente, tão quente que pode fazer com que seu corpo seja carbonizado caso você dê um mergulho por lá. A Laguna Caliente está localizada no centro de um estratovulcão, o que significa que suas águas são aquecidas pelo magma logo abaixo, e a região corre um risco ininterrupto de erupções. Além disso, a água é muito ácida e os vapores que exalam dali são tóxicos. É por isso que nas proximidades da lagoa não há vegetação. Por conta disso tudo, você só pode se aproximar de lá com uma permissão especial concedida pelo governo da Costa Rica. Rio Nilo, África Um dos rios mais extensos de todo o planeta, o Nilo corta 10 países africanos antes de desaguar no Mediterrâneo por meio de sua foz no Egito. Mas mesmo trazendo uma fertilidade que ajudou a florescer uma das mais importantes civilizações, o Nilo esconde seus perigos que se traduzem na forma de crocodilos. É ali o habitat do crocodilo do Nilo, um dos maiores do mundo. Todos os anos acontecem cerca de 100 ataques envolvendo esses animais. Muitas vezes o encontro entre eles e os seres humanos não termina bem. Portanto, é melhor pensar várias vezes antes de dar um mergulho por lá. Rio Tinto, Espanha Se você visitar Ruelva, na Espanha, o Rio Tinto é mais um rio que você deve evitar caso queira manter a sua saúde em dia. Apesar de parecer bonito por conta de sua coloração avermelhada, não é um bom lugar para um mergulho relaxante. Sua cor vem do histórico pesado de mineração ao redor. Durante muitos anos, mineradoras exploravam o lugar, deixando para trás uma infinidade de resíduos tóxicos. Hoje, o rio está tomado pela poluição, motivo pelo qual praticamente nenhum tipo de vida consegue prosperar dentro dele. O rio ficou tão poluído que chegou a ser usado em estudos que buscam formas de vida em outros planetas. Isso porque algumas algas microscópicas foram encontradas na superfície da água, se alimentando de minerais e demonstrando capacidade de suportar situações extremas. Rio Ganges, Índia A Índia é um país rico em cultura, e há muito para se conhecer por lá. Mas sua população de mais de 1 bilhão, com uma indústria em constante ritmo de crescimento, cobra um preço. O Rio Ganges, um dos principais do país, é também um dos mais poluídos do mundo, tanto pela indústria local como pelo maltratamento do esgoto. Em análises realizadas ainda na década passada, o Rio Ganges atingiu um nível de coliformes fecais mil vezes acima do limite considerado seguro. O Rio, sagrado para o hinduísmo, é um grande centro de peregrinação onde milhões de devotos mergulham na busca pela salvação, sem saber que cada gota dele é tóxica. Praia Nova de Esmirna, Estados Unidos Para a maioria de nós, os tubarões são as criaturas mais assustadoras dos oceanos, ainda que esses animais não ataquem tanto assim os seres humanos. Mas quando estamos falando dessa praia na Flórida, o assunto fica um pouco mais sério. Ela possui o infame título de Capital Mundial dos Ataques de Tubarão. E ainda que isso não signifique que você necessariamente será devorado, se por um acaso se aventurar por suas águas, a chance de ser atacado é bem maior por lá do que em outras regiões do planeta. Essa filmagem de drone revela um pouco os perigos que as águas dessa praia podem oferecer. Golfo da Tailândia Se você acha que os crocodilos do Nilo e os tubarões da Flórida são as criaturas mais assustadoras das águas, você está enganado. No Golfo da Tailândia, as águas-vivas do grupo Cubozoa, mais conhecidas pelo nome em inglês Box Jellyfish, provam que o tamanho não é documento. Esses pequenos animais são letais quando entram em contato com os seres humanos. O choque provocado por essas águas-vivas pode matar um ser humano adulto saudável. O problema é que mesmo que você consiga sobreviver ao choque inicial, a paralisia provocada pela picada pode fazer com que você se afogue, dependendo da profundidade em que você estiver. O Golfo da Tailândia é um dos locais com maior concentração desses animais, e por isso, nadar por lá pode ser bastante perigoso, principalmente se você não estiver vestindo roupas especiais de proteção contra a picada dessa água-viva, considerada um dos animais mais venenosos do mundo. Lago Chagan, Cazaquistão Conhecido também como Lago Nuclear, ele faz jus ao seu apelido. Afinal de contas, ele foi formado em 1965 após a detonação de uma bomba nuclear por parte da União Soviética, na região que hoje pertence ao Cazaquistão. A explosão detonou pouco mais de 10 milhões de metros cúbicos de terra, criando uma cratera enorme, que então formou o lago. Hoje, suas águas emitem uma alta dose de radiação. Caso você entre em contato direto com a água do Lago Chagan, você fica exposto a um nível além dos limites de radiação que são suportados pelo seu corpo, garantindo uma série de problemas de saúde potencialmente fatais. Lago Fervente, Dominica A região do Caribe é famosa por suas paisagens estonteantes e praias paradisíacas. Mas há um lago na Dominica, que prova que o Caribe pode também ser assustador. Estamos falando do Lago Fervente, um corpo d'água que pode ultrapassar os 90 graus. Isso porque os cientistas sequer conseguiram medir a temperatura no centro, e se contentam em fazer as medições apenas nas portas. O lago consiste em uma rachadura na crosta da terra, e a temperatura é o resultado da ação do vapor e dos gases que escapam do processo de derretimento do magma nas camadas internas do planeta. Apesar de nenhum peixe sobreviver em um ambiente tão hostil, suas águas abrigam algumas formas de vida, como bactérias anaeróbicas, ou seja, que não precisam de oxigênio para se desenvolver. Buraco Azul, Belize Apesar de ser um local digno de um cartão postal, suas águas escondem um perigo mortal. Com mais de 120 metros de profundidade, o Buraco Azul já tomou a vida de 200 mergulhadores, entre amadores e profissionais. E por este motivo, hoje em dia você só consegue mergulhar por lá se puder comprovar que está preparado para tanto. De acordo com mergulhadores profissionais que já estiveram por lá e conseguiram voltar em segurança, o perigo não está apenas na profundidade, mas nos túneis que ficam no interior do buraco. Um deles reflete a luz do sol, dando a falsa impressão de que se trata de uma saída para a superfície. Isso teria confundido muitos mergulhadores, fazendo com que eles nadassem para baixo em vez de nadar para cima, o que é ainda mais perigoso, visto que, por conta da pressão, a respiração fica muito mais difícil em grandes profundidades. A pressão elevada pode causar a narcose por nitrogênio, uma condição provocada pelo gás quando ele deixa de ser inerte ao nosso organismo, passando a ser dissolvido por ele. Isso causa tontura, confusão, perda da noção de espaço e outros sintomas que podem ser ainda mais perigosos quando você está debaixo d'água. Poço de Jacó, Estados Unidos O Poço de Jacó fica no Texas, e diferente da lagoa anterior, não assusta por suas temperaturas. Em um primeiro momento, pode até mesmo parecer um local tranquilo e bonito para um mergulho. Mas os perigos desse poço estão no seu interior, repleto de câmaras e passagens estreitas, que podem ser um desafio mesmo para os mergulhadores mais experientes. Apesar de todas as sinalizações sobre os riscos, o lugar é uma meca para muitos mergulhadores, que mesmo sabendo que as águas do Poço de Jacó já tiraram a vida de vários deles, são atraídos por sua beleza misteriosa e mortal. É, afinal de contas, o ponto de mergulho mais perigoso do mundo. Suas câmaras e passagens estreitas traem os mergulhadores com armadilhas que podem os deixar presos para sempre. Para os mais aventureiros, é possível mergulhar a uma profundidade de 40 metros, mas para isso é preciso muita técnica e experiência. E mesmo assim, todo cuidado é pouco. Qual dessas águas você achou a mais perigosa? Conte nos comentários. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto